Mais de 30% dos brasileiros querem viajar nos próximos seis meses pelo Brasil, especialmente o Nordeste. E veja também, aeroportos brasileiros vão ter meta de qualidade no atendimento aos passageiros. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Olimpíada 2016. Começam a ser entregues os equipamentos dos centros de treinamento de ginástica. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A consulta ao quinto lote de restituição do Imposto de Renda vai estar disponível a partir desta quarta-feira. Dessa vez, devem receber a restituição mais de 2 milhões de contribuintes, totalizando mais de 2 bilhões de reais. O crédito deve ser realizado no dia 15 de outubro. A consulta pode ser feita no site da Receita Federal na internet. Desde o dia 1º de outubro até o dia 31 de março está proibida a pesca, o transporte, o armazenamento e a comercialização do tambaqui. O período do defeso busca preservar a espécie, garantindo a reprodução. A multa para quem for flagrado vai de 700 reais a 100 mil reais. A esse valor se soma ainda 20 reais para cada quilo do peixe apreendido. O comércio do tambaqui, nesse período, só será permitido se o peixe for criado por um viveiro. Zoológicos, criadores e científicos, além de abatedouros e frigoríficos de animais silvestres, como jacaré e capivara, devem se recadastrar junto ao Ibama. O recadastramento começou hoje e vai até o dia 6 de dezembro. Os animais silvestres são protegidos por lei e o manejo desses animais só pode ser feito por estabelecimentos autorizados, tais como zoológicos, criadouros para conservação e pesquisa e centros de reabilitação. Para melhorar a gestão desses espaços, o Ibama está fazendo um recadastramento e atualizando as informações no CISFAUNA, um sistema eletrônico de gerenciamento desses empreendimentos em todo o país. O procedimento é obrigatório e quem não fizer estará sujeito a sanções. Quem não fizer o recadastramento no período que a gente estipulou, que é até o dia 6 de dezembro desse ano, eles vão ser suspensos, então eles não vão poder declarar o relatório anual de atividades e não vão poder fazer as transações. Então quem comercializa não vai poder comercializar e quem expõe não vai poder expor. De acordo com o Ibama, sem contar os criadores individuais, há cerca de 500 empreendimentos autorizados a fazer manejo de animais silvestres no país. O sistema permite o registro em tempo real do nascimento, morte, transferência ou venda de animais silvestres em locais autorizados a esse tipo de manejo, como zoológicos, por exemplo. A ideia é que com o recadastramento fique mais fácil acompanhar a mudança no perfil de cada um desses estabelecimentos. A gente precisa fazer o recadastramento para ter ideia de como está o plantel desses empreendimentos, ou seja, quantos animais eles têm, quais animais eles têm. A gente vai fazer um controle muito mais fino do plantel e das movimentações que os empreendedores fazem nesse plantel. E isso vai ser feito em tempo real. Então, tanto a fiscalização do Estado quanto a fiscalização federal vão ter esses dados completos em tempo real. Os administradores dos fundos municipais e estaduais dos direitos da criança e do adolescente têm até o dia 18 de outubro para se cadastrarem na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Esse cadastramento será usado para atualizar a lista dos fundos que podem receber as doações do Imposto de Renda. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, o número de fundos cadastrados aumentou nos últimos dois anos. Em 2014, os contribuintes doaram R$ 22,6 milhões aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Mais de 25 mil contribuintes fizeram as doações que são integralmente abatidas do imposto devido. Ajudaram o desenvolvimento do meio rural de outros países com o financiamento de máquinas agrícolas fabricadas aqui no Brasil. Esta é a meta do programa Mais Alimentos Internacional, que na semana passada entregou mais de 100 equipamentos para países africanos. Ao vivo, o repórter Ricardo Carandina tem mais informações para a gente. Boa noite, Ricardo. Olá, Odile. Boa noite a você e a todos. Esses equipamentos, essas máquinas vão atender a mais de 200 famílias. E quem está ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias para falar sobre esse assunto é Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Bem, coordenador, o que é o programa Mais Alimentos Internacional? Boa noite. Bom, o programa Mais Alimentos Internacional, ele tem como foco a cooperação com os países em desenvolvimento para garantir a segurança alimentar nesses países. A base para isso é a exportação de máquinas, implementos, equipamentos e trabalhar a atividade de cooperação técnica. Eles são máquinas produzidas no Brasil que são exportadas para esses países? Isso é, exatamente. É a tecnologia brasileira que é exportada para esses países. Nós concedemos um crédito e com esse crédito o país compra as máquinas do Brasil para utilizar na agricultura e com foco na agricultura familiar. Eles também, o senhor falou sobre a tecnologia, quer dizer, eles também têm acesso, por exemplo, à pesquisa que é desenvolvida no Brasil por instituições como a Embrapa, por exemplo? Nós temos uma atividade, essa questão da venda de máquinas, de tecnologia já pronta, embarcada, que são as máquinas, implementos e tratores. E temos também a atividade de cooperação que tem como foco capacitar os técnicos daquele país para que eles possam utilizar tecnologias que a própria Embrapa aqui no Brasil produz. Então, é um projeto que tem como foco não só a exportação de máquinas, mas o desenvolvimento da agricultura familiar naquele país, também com atividade de cooperação. Quais são os países africanos que participam do programa? Os países africanos que participam do programa são cinco. Zimbábue, Moçambique, Quênia, Senegal e Gana. Como é que se dá o ingresso desses países no programa? Os países precisam apresentar um projeto técnico, aí ele assina com o Brasil um acordo de cooperação, esse acordo é assinado, nele vai estar constando a demanda do país, o que o país tem na área de agricultura, quais são as deficiências. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é a assinatura de um memorando de entendimento com o Brasil e o terceiro já é o processo de exportação, que vai para uma aprovação no COFIG. E, bom, esses países, então, passam aí, a partir daí eles podem contar com o crédito e com a importação, no caso deles, das máquinas? Sim, o país passa a contar com o crédito e ele manda uma lista para o Brasil de máquinas, equipamentos e implementos e aí nós vamos disponibilizar essa lista para todos os produtores de máquinas e implementos aqui do Brasil, para que eles possam ofertar os produtos. E aí o país vai escolher de qual empresa ele vai comprar. Nós temos excelência em tecnologia agrícola e é o que nós temos de melhor. Então, a ideia é exportar e contribuir para a segurança alimentar desses países. Também agradeço, então, a entrevista a Marco Antônio Viana Leite, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E lembrando que, por este programa, a previsão é de que sejam exportados mais de 2.500 tratores ao delay. Ricardo, obrigado pelas informações ao vivo. Os aeroportos brasileiros vão ter meta de qualidade no atendimento aos passageiros. É o que prevê um acordo firmado entre Infraero, Concessionárias e a Secretaria de Aviação Civil. Hoje, a média de satisfação geral do usuário com os aeroportos é de 3,75, numa escala que vai de 1 a 5. A ideia é que esse indicador esteja acima de 4. Na avaliação dos aeroportos, os itens que mais influenciam a satisfação geral do usuário são a limpeza do terminal, o nível de barulho, a temperatura, o conforto no embarque, a disponibilidade de lugar para sentar e a limpeza dos banheiros. Os passageiros que utilizam os aeroportos brasileiros avaliam o atendimento com uma nota média de 3,75, numa escala de 1 a 5. As empresas que administram 15 grandes terminais no Brasil se comprometeram com o governo federal a melhorar o atendimento e a elevar a nota dada pelos passageiros para acima de 4. Não existe previsão de sanções para o descumprimento desta meta, mas a Secretaria de Aviação Civil estuda utilizar os indicadores de satisfação para criar um sistema de avaliação que permita aos passageiros cobrar melhorias nos aeroportos. Primeiro para os passageiros saberem quais são os melhores aeroportos, qual é o melhor aeroporto que tem menos tempo de imigração, de processo de imigração, menos tempo de aduana. Deixar isso transparente ao passageiro e para que ele possa também ter contato com o responsável do aeroporto, quem é o coordenador da autoridade aeroportuária, como questionar sobre as decisões que ele tomou. A gente quer deixar isso o mais transparente possível. E por outro lado, para os acadêmicos, para que eles possam gerar através desse grupo, essa quantidade de dados que nós temos, pesquisas para que possa melhorar de alguma forma a prestação de serviço público dentro do aeroporto. Os resultados começam a ser avaliados na próxima pesquisa da Secretaria de Aviação Civil, que vai ser realizada no próximo trimestre. Daqui a três meses nós vamos observar de novo se a meta que nós propusemos, junto com esse estudo que nós fornecemos a cada operador, cada ação que eles tomaram de gestão, se essa meta foi atingida ou não. E a gente espera que a sociedade possa cobrar nisso, desses operadores, dos concessionários, da própria Infraero, possa cobrar que o aeroporto melhore a qualidade e essa percepção, o controle dessa percepção nós vamos ter através da pesquisa, se conseguimos chegar até a meta, a nota 4 ou não. Entre os administradores que se comprometeram com as melhorias estão os dos aeroportos de Cumbica e Congonhas, em São Paulo, Brasília, Confins, em Minas Gerais e Galeão e Santos do Bom, no Rio de Janeiro. E uma pesquisa realizada em setembro mostra que mais de 30% dos brasileiros entrevistados pretendem viajar nos próximos seis meses. É o melhor resultado desde janeiro e o Nordeste continua sendo o principal destino. Agora, a Carolina Becker traz mais informações sobre esse assunto para a gente. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Aldileia. É isso mesmo. 70% desses entrevistados querem viajar pelo Brasil e 20% querem viajar para fora do país. O meio de transporte preferido é o avião, seguido do carro e, por último, o ônibus. Quem vai nos dar mais detalhes dessa pesquisa é José Francisco Lopes, do Ministério do Turismo. Boa noite, diretor. Setembro foi o melhor resultado desde o começo do ano. A que se deve esse recorde? Boa noite, Carolina. Boa noite, telespectadores da NBR. Olha, o ano vem num crescente e, evidentemente, como nós pesquisamos para os próximos seis meses, outubro vai até março e temos aí dados como o réveillon, as férias, o verão, o carnaval. Tudo isso atrai a decisão dos brasileiros para viajar a turismo de lazer. Qual que é o perfil desse turista? Olha, é um turista fundamentalmente jovem, viaja em família e prefere destinos, cujo meio de transporte é fundamentalmente o avião. De quanto em quanto tempo essa pesquisa é feita e qual que é o objetivo dela? Olha, a pesquisa é feita mensalmente entre os dias 1 e 16 de cada mês e o grande objetivo é acompanhar o movimento do consumo turístico, não só para as decisões governamentais, como também para orientar o empresariado para o que vender em termos de turismo. Quais são os destinos preferidos desses turistas? O grande destino preferido, até porque são nove estados, é o Nordeste. E a seguir, porque temos Rio de Janeiro e São Paulo, com um litoral também bastante estento, é o Sudeste. Obrigada, diretor, pelas informações. Aldilei. Carolina, obrigado pelas informações ao vivo. Oficiais da Força Nacional de Segurança Pública chegaram neste final de semana à Santa Catarina. Eles vão atuar para garantir a ordem e reprimir ataques que acontecem no Estado desde o fim de setembro. O avião pousou na base aérea de Florianópolis na madrugada de sábado. São mais de 30 homens que vão atuar no Estado por um período mínimo de 30 dias. Os oficiais vão ajudar a combater a terceira onda de ataques em Santa Catarina, que começou no dia 26 de setembro. Eles também vão reforçar as equipes de policiais federal e rodoviária federal no Estado. Também no sábado, 20 detentos foram transferidos de várias unidades prisionais do Estado para o Presídio Federal de Porto Velho, em Rondônia. Segundo o balanço da Polícia Militar, já foram registrados mais de 90 atentados em 29 cidades. Mais de 50 pessoas já foram presas. E numa reunião que acabou no fim da tarde em Florianópolis, com representantes das Polícias Rodoviária Federal, Civil, Federal, Militar, Receita Federal e o comandante da Força Nacional, ficou decidido que vão ser montadas 10 barreiras fixas pelo Estado a partir de hoje. Além dessas, desde quarta-feira estão sendo montadas barreiras móveis nas rodovias de Santa Catarina. E a Força Nacional de Segurança Pública vai continuar atuando na região de fronteira do Acre por mais 180 dias. O pedido de permanência dos oficiais foi feito pelo governo do Estado. Entre as atividades desempenhadas pelos policiais estão a fiscalização, prevenção e repressão aos crimes de contrabando, de tráfico de drogas e também de armas. A atuação concentra-se nas fronteiras do Acre com o Peru e a Bolívia. Dois navios da Marinha do Brasil, o Ari Rongel e o Polar Almirante Maximiano, partem esta semana rumo à Antártica para dar continuidade às ações do Programa Antártico Brasileiro ProAntar. As embarcações vão ajudar brasileiros em tarefas de apoio à pesquisa, como por exemplo, em coletas de amostras de água e solo marinho, estudo das aves, além de observações meteorológicas e do comportamento das massas de água na região que influenciam o clima do planeta. A bordo dos navios, helicópteros e equipes de mergulhadores aptas a realizar tarefas nas águas antárticas. As embarcações partem da base naval de Niterói, no Rio de Janeiro. E antes de chegar à Antártica, elas vão fazer escalas no Rio Grande do Sul, Uruguai, na Argentina e também no Chile. O regresso está previsto para abril de 2015. Até o dia 12 de dezembro, o Cadastro Nacional de Museus vai atualizar as informações sobre os museus de todo o país. A pesquisa anual faz um diagnóstico do setor com informações sobre acessibilidade, acervo e também orçamento. O repórter João Pedro Neto tem outros detalhes para a gente. Boa noite, João Pedro. Boa noite, Aldirley. Boa noite a todos. Esse Cadastro Nacional, que existe há oito anos, já mapeou mais de 3.400 instituições em todo o país. E nesta edição, a pesquisa anual de museus pode ser respondida até o dia 12 de dezembro. Sobre esse assunto, eu converso agora com Rose Miranda, coordenadora do IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus. Bom, que tipo de informações são levantadas nessa pesquisa? Boa noite. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, é importante dizer que a pesquisa anual de museus é a única de âmbito nacional que visa conhecer o desenvolvimento dos museus no Brasil. Por isso, algumas perguntas importantes, como que tipo de museus existem, quais as coleções, quantos visitantes existem nessas exposições, e ainda outros temas como sustentabilidade, gestão, orçamento, uma série de dados que são coletados e que nos permitem monitorar e avaliar a política nacional de museus. Bom, que instituições podem participar e como fazer para cadastrar essas informações? Todos os museus brasileiros, sejam públicos e privados. Importante dizer que existem outros tipos de museus para além daquele museu tradicional, por exemplo, jardim botânicos, jardim zoológicos, herbários, aquários, também são considerados museus. E qual que é o objetivo desse levantamento? O objetivo é a gente aprofundar e qualificar a política nacional de museus, mas também essa pesquisa tem servido como uma fonte importante de divulgação dos museus brasileiros nacionalmente e fora do país também. Nessa edição da pesquisa tem alguma novidade? Qual que é a expectativa para esse ano? Para esse ano a gente tem uma ferramenta totalmente online, por isso para se cadastrar é só entrar em www.museus.gov.br e além disso, essa ferramenta possibilitará a construção de séries históricas, o que nos permitirá comparar dados de todos os anos sobre os museus no país. Obrigado, Rose, pelas informações. E a pesquisa anual de museus pode ser respondida, como a coordenadora falou, no site do IBRAM na internet em www.museus.gov.br. No endereço eletrônico também estão disponíveis todas as informações para o preenchimento dessa pesquisa. Voltamos com você no estúdio, Aldeley. Obrigado, João Pedro, pelas suas informações. E hoje foram liberados mais de 30 milhões de reais para a saúde pública brasileira. Os recursos vão ser destinados aos hospitais, maternidades e santas casas de 31 municípios em nove estados brasileiros. A ideia é aprimorar o atendimento hospitalar de média e alta complexidade, como cirurgia, ultrassonografia e quimioterapia. 25 containers carregados de equipamentos de ginástica artística, rítmica e de trampolim já começaram a ser entregues para o Distrito Federal e mais 12 estados que cediam centros regionais de treinamento de ginástica. No total, são mais de 7 milhões de reais investidos em mil itens. Movimentos rápidos e certeiros. Saltos e piruetas fazem parte da rotina de treinamento de Isabela Machado, de 16 anos. Atleta que antes treinava em colchonetes, agora tem um tablado especial para os exercícios. O centro, onde ela pratica o esporte em Brasília, recebeu novos equipamentos. Com eles, 150 atletas de alto rendimento e 200 ginastas podem realizar os treinos completos, com segurança e sem o risco de lesões, como conta Isabela Machado. Agora, com esses equipamentos, a gente permite a gente fazer todos os nossos movimentos, sendo eles altos ou fáceis, e ninguém se machuca mais. Os recursos para a compra dos equipamentos são de mais de 7 milhões de reais, vindos do convênio entre o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Ginástica. São mais de mil itens que devem garantir a estrutura de treinamento para os Jogos Olímpicos de 2016. Para a professora de Educação Física, Márcia Coloniese, os equipamentos podem mostrar resultados nas próximas competições. Com certeza, nós demoraremos menos tempo para formar grandes campeões, com menos lesões, mais motivados e chegar bem próximo do que é o ideal para um atleta de alto rendimento. Segundo o Ministério do Esporte, o convênio com a Confederação Brasileira de Ginástica foi firmado em 2011. E o lote de materiais fornecidos este ano equivale a mais que toda a importação de equipamentos de ginástica feitas pelo Brasil em 41 anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.